Entre os astros do Cruzeiro És o mais belo a fugir Para nascerás no seio Avante para o porfio O teu fulgor de mocidade Terra tens brilho de alvorada Rumores de felicidade Canções e flores pela estrada Rumores de felicidade Canções e flores pela estrada Entre os astros do Cruzeiro És o mais belo a fugir Para nascerás no seio Avante para o porfio Álvaro Dias é gente pro Paraná E votando nele é você Quem vai ganhar? Paraná, Paraná Não pode parar O Paraná vai crescer e progredir e avançar Como Álvaro Dias o povo todo vai prosperar Paraná, Paraná não pode parar Região pra lutar com vontade Região, governar com coragem Região é o Paraná com mais decisão Região é o Paraná com mais decisão Região, pra lutar com vontade Região, governar com coragem Região é o Paraná com mais decisão Baraná, Paraná, Paraná Chegue aqui pra frente Gente, a gente verá Nossa terra se transforma Isso é urgente Gente, isso é pra já Jovem milênio Eu tô Paraná, pra gente do Paraná. Paraná, minha terra, meu chão, minha raiz. É aqui que eu quero sempre ser feliz. Quero Jair Milé pra continuar. Porque o Paraná não pode parar. É com o nosso voto que vamos ganhar. Com Jair Milé, muda mais, muda mais Paraná. Me chama que eu vou abraçar a esperança. Me chama que eu vou avançar com segurança. Me chama que eu vou rei que é o meu irmão. Me chama que eu vou rei que é o meu irmão. Me chama que eu vou rei que é o meu irmão. Me chama que eu vou rei que é o meu irmão. Me chama que eu vou rei que é o meu irmão. Siga em frente, Requião. Quis é o número do povo. O Paraná no coração. Me chama que eu vou de novo. Siga em frente, Requião. Quis é o número do povo. O Paraná no coração. Me chama que eu vou de novo. Siga em frente, Requião. Siga em frente, Requião. Quis é o número do povo. O Paraná no coração. Me chama que eu vou de novo. Um novo tempo vai marcar a nossa história. Vai abrir novos caminhos. E é assim que vai nascer. Um novo Paraná é o que a gente quer. Um novo Paraná é o que a gente faz. Um novo Paraná. Com Beto Richa a gente pode mais. Um novo Paraná é o que a gente quer. Um novo Paraná é o que a gente faz. Um novo Paraná. Com Beto Richa a gente pode mais. Beto Richa. Quem é do Paraná sabe o que é trabalho. Olha pra frente e vai adiante. Quem é do Paraná sente tanto orgulho. Ser dessa terra é ser confiante. Quem é do Paraná sabe que é pra já. A vida é melhor, o sonho de viver. Um Paraná. Eu e você. O caminho certo seguir crescer. Beto é o Paraná que acredita. Beto quero Beto, Beto Richa. Beto é o Paraná que eu acredito. Beto eu quero Beto e tenho dito. Beto é o Paraná que acredita. Beto eu quero Beto, Beto Richa. Beto é o Paraná que eu acredito. Beto eu quero Beto e tenho dito. Beto é o Paraná que acredita. Beto eu quero Beto, Beto Richa. Beto é o Paraná que eu acredito. Beto eu quero Beto e tenho dito. Chegou a hora, é nossa vez de mudar Ratinho Júnior 55, chegou a hora Paraná Chegou a hora, é nossa vez de mudar Carlos Massa 55, chegou a hora Paraná Pra fazer pra mudar o Paraná, pra fazer pra inovar o Paraná Pra fazer prosperar o Paraná, pra fazer pra ganhar o Paraná Pra poder transformar o Paraná, pra fazer diferente o Paraná Pra ser de toda gente o Paraná Chegou a hora, é nossa vez de mudar Ratinho Júnior 55, chegou a hora Paraná Ratinho Júnior 55, chegou a hora Paraná Chegou a hora Paraná, 55 pra mudar Chegou a hora Paraná, expressive a verdade Ratinho Júnior 55, chegou a hora Paraná